E hoje, é com profunda tristeza que vejo a leitura de um projeto para votação de um possível abertura de um processo de cassação do meu mandato. Mas também é com muita tranquilidade e serenidade que vejo, caro vereador Wesley, a oportunidade de poder me defender das injustas acusações que vem sendo feita a minha pessoa.